Dicas para obter sabedoria e felicidade. Ao desacelerar, você diminui o estresse, você reduz o nervosismo e a ansiedade, você adquire saúde e qualidade de vida, melhorando sua energia, sua imunidade. Ao soltar o passado e retornar do futuro, você viverá de forma plena no presente, vai experimentar a paz e a tranquilidade, terá como prêmio sabedoria e felicidade.